Fala meus felinos, aqui quem fala é o Leon pra mais um vídeo E no vídeo de hoje é o seguinte É um vídeo de bug super top e divertido Pra tá conseguindo ganhar poção de voar No circo da atualização do parque de diversões Dos macacos do Adopt Me Mas felinos, eu estou gravando aqui algumas horinhas antes de tá saindo Essa atualização super irada Porque felinos, eu descobri aqui de primeira mão pra eu tá falando pra vocês Que tem como a gente tá conseguindo fazer esse bug assim que a atualização dos macacos saírem O parque de diversões dos macacos Então, antes eu tá mostrando aqui pra vocês o que é que vocês tem que fazer quando essa atualização sair Eu vou tá falando aqui pra você que acabou de cair de paraquedas desse vídeo E quer se tornar um inscrito felino de carteirinha É muito fácil, é só você cumprir o desafio felino Então, quem cumprir o desafio felino vai tá ganhando um super coração felino no seu comentário Então, dessa forma, vocês tem que cumprir o desafio felino e depois falar uma palavra específica que eu vou falar pra vocês E você que já é um inscrito felino de carteirinha e quer também ganhar um outro coração felino É muito fácil É só você conferir aí, deixar o seu like se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo Ver se o sininho de notificações ainda tá ativo E a inscrição que é muito importante Porque agora vamos começar o desafio felino Façam isso, se inscrevam no canal, ative o sininho e ative e deixe o seu like Então, vamos começar agora a dancinha do like Porque essa é a dancinha do like A dancinha do like A dancinha do like A dancinha do like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Ative o sininho Ative o sininho E o... Prontinho! Quem conseguiu cumprir o desafio felino Só comentar aí a palavra Consegui! Pra tá ganhando um super coração felino no seu comentário Então, dessa forma Aí eu vou tá sabendo que vocês cumpriram o desafio felino Pra você estar se tornando um inscrito felino de carteirinha Então, vamos nessa felinos E é o seguinte Essa atualização vai tá saindo hoje, né? Ou já saiu, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo Eu acho que já tenha saído Porque eu quero que vocês testem aí Enquanto é tempo, né? Porque os administradores do Adopt Me Os moderadores e tudo mais Os donos Que é... Um é o Nilfiz, né? Pode tá retirando esse bug Porque eu descobri em um site Pela internet Onde eu descobri nesse site muito top Que uns ex-administradores do Adopt Me Que saíram por causa de brigas Vazou Que tem como a gente tá conseguindo ganhar Poção de voar no circo Então, como ainda não saiu Enquanto eu tô gravando esse vídeo Porque eu descobri E quero ser a primeira pessoa Do Brasil a tá gravando isso Eu vou tá falando pra vocês Exatamente o que é que vocês têm que fazer Quando sair a atualização Do parque de diversão Dos macacos Isso mesmo Como vocês sabem Essa atualização vai tá vindo Com diversas coisas Como, por exemplo Carros E diversas variações De pets macacos Então, por favor Vocês têm que fazer exatamente isso Que eu vou tá falando no vídeo Dessa vez vocês não vão gastar Exatamente nada Nenhuma coisa com bugs Vocês vão poder utilizar Qualquer coisa mesmo E também Vocês vão ter que utilizar Um código Quando a gente chegar Em um determinado local Que vai ser aonde Vai ficar O circo Eu considero ali um circo Porque parece muito mais um circo Mas na verdade É a parte principal Dos parques De diversões Dos macacos Então Quando a gente chegar lá Felinos A gente vai ter que fazer Certas coisas Mas Dessa forma Felinos A gente também tem que cumprir Uma necessidade De nosso pet lá Caso a gente não faça isso Não vai tá funcionando Então Por isso que eu já tô aqui Com o meu querido Cake Que tá precisando Dormir Beber água E ir pra acampar Então Acampar já saiu Então agora Eu só vou levar ele pra dormir E vou dar um banho No nosso querido Cake E depois A gente pode até teleportar pra lá Então Você tem que fazer exatamente Isso que eu tô falando Pra vocês Por favor Façam isso mesmo Então Dessa forma aqui Esse bug é um pouco longo Pra tá funcionando Então Eu também não vou tá mostrando Pra vocês Mas Eu vi No site Felinos Que funciona de verdade Então Por favor Quando sair essa atualização Quando sair esse vídeo Já vai ter saído essa atualização Por favor Testem lá Porque é certeza Que vai funcionar Caso não funcione Significa que os administradores Do Adopt.me Conseguiram ver Completamente Essa atualização Nesse site Então Dessa forma Depois que eu tenho que dormir aqui Eu vou tá conseguindo Pegar ele aqui no colo E levar ele Pra tomar O seu incrível Banho Então Só vim aqui Prontinho Cake pode tomar o seu banho aqui E agora A gente já pode Tá até teleportando Pra um lugar bem perto E caramba O Cake Precisa Tomar Banho Na festa da piscina Mas não tem problema A gente já aproveita E leva ele pra lá Então Dessa forma Felinos Eu acho que a gente consegue Bem mais rápido Se a gente usar Algum veículo Eu vou tá utilizando Felinos Basicamente O meu Monociclo de rosquinha Que é o veículo Que eu mais gosto De todos Porque ele é muito Ultra Mega Blaster Rápido Então Eu só vou sair aqui Chegando na parte Principal do mapa Do Adopt Me E eu vou ter que ir No lugar da festa Da piscina Pra eu tá levando O meu querido Cake Então Eu vou pegar aqui O Cake Que tá lá em casa Ainda E prontinho Você pode voltar aqui E agora você pode chegar Aqui na festa Da piscina Então Cake Chega aqui E olha aqui Só falta A gente terminar Aqui essas coisas A gente tem que ir No lugar exato Que vai sair A festa da piscina Que vai sair O circo Do parque De diversões Dos macacos Então Quem não viu o teaser Que saiu do Adopt Me Ontem Como vocês já vão Tá com a atualização Aí vocês vão ter que Fazer exatamente Onde tá Porque Eu vi Que nesse bug A gente tem que ir Exatamente ali Que tá O lugar Então Vamos lá Que a gente vai tá Conseguindo fazer Esse incrível bug Enquanto a gente termina Aqui a parte Do que Que tá quase 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 mesmo Eu vou agradecer A vocês felinos Pelos quase 50 mil inscritos E vocês sabem O que vai acontecer Quando eu chegar Aos 50 mil inscritos Que é exatamente O seguinte Vai tá saindo O resultado De um sorriso Sorteio muito legal De 30 mil Rubux Quando eu fiz Quando eu tinha acabado De chegar Aos 40 mil inscritos Né Porque Eu vou tá fazendo Vários e vários Sorteios Pra vocês Enquanto eu tiver Chegando A essas marcas Por exemplo Quando eu chegar A 50 mil E sair esse sorteio Eu vou tá fazendo Um outro sorteio Com mais bugs Ainda Pro pessoal Tá ganhando Então por favor Participem mesmo De verdade Desse sorteio Aqui que eu vou explicar Agora as regras Pra vocês E é exatamente Aqui que vai tá O circo Do parque de diversões Dos macacos Que é o nome Dessa atualização Do Adopt Então é o seguinte Pra você participar Do sorteio De 30 mil É muito fácil É só você se inscrever Deixar o seu like Ativar o sininho Pra não perder Nenhuma aventura Do seu amigão Leon o leão E depois Fazer o seguinte Felinos Caso vocês querem Que suas chances Dupliquem Você tem que Me seguir No instagram Que é Underline Obiel Com dois is E underline Novamente Pra vocês terem Mais chances ainda De ganhar né E também Caso vocês queiram Ter mais e mais chances Ainda É só você divulgar Esse vídeo Pra vários e vários Amigos de vocês Pra tá ajudando Seu amigão Leon o leão E também Pra tá participando Então caso você Não possa me seguir No instagram É só você divulgar Esse vídeo Que você vai tá Participando Automaticamente Então é o seguinte E também você tem Que comentar Somente o seu nome Do roblox Aqui na parte Dos comentários Então é exatamente Aqui felinos Que a gente tem que fazer Esse incrível Bug muito irado Então a gente tem que Chegar basicamente No lugar né Que seria Então quando vocês Chegarem aqui E tiver o circo Olha aqui Encontramos até Um inscrito Um salve pra você Vou até mandar Aqui um salve Pra ele no vídeo Cadê aqui Cadê aqui Cadê o nome dele É salve Fefe Muito top E agora Vamos fazer o seguinte Quando vocês chegarem Aqui e tiver O circo Dos Dos parques De diversões Dos macacos Que é essa nova atualização Vocês vão ter que Entrar basicamente Dentro dele E cumprir Uma necessidade Do seu pet Por exemplo Aqui ó Aqui tem a comida Ele tá com sede Meu Deus Eu esqueci de comprar água Nossa Eu já tô até com água Aqui Que foi a água Que sobrou Do último bug Então Eu vou tá alimentando Aqui o cake É só você beber Essa incrível água Cake E depois disso Felinos É só a gente esperar E fazer Certas coisas Por exemplo Ó A gente tem que fazer o seguinte Vem aqui Cria uma família Muito top Você vai ficar com a família Criada Por exemplo Aí você pega E sai Da parte do circo E vem aqui E deixa A família Então Faz isso E agora Você pega aqui E fecha Então Dessa forma Felinos Vocês já vão estar Com a metade Do bug Pronto E depois disso Felinos Que vocês fizerem isso Vocês tem que fazer Isso aqui Você tem que abrir A parte de ações E colocar Uma emoção Por exemplo Desapontado Poxa vida Então Dessa forma assim Você tem que fazer isso Então Depois que vocês fizerem isso Você vem aqui E faz outra Atividade Que é A polichinela Então Faz uma polichinela Assim Bem legal E depois vem em ações Novamente E faz basicamente Sabe o que Essa daqui Que é A ação De aplaudir Dessa forma Assim você já vai estar Conseguindo É Continuar Fazendo o bug Dessa forma Você vem aqui Clica no lugar Lá de cima Aqui no computador Você tem que clicar Em ask Mas no celular Só você clicar ali E você consegue Reiniciar O jogo Então Quando você reinicia Você vai nascer Novamente Na sua casa E Aí é basicamente O bug Vai estar Funcionando Aí você vem aqui Sai aqui fora E tudo mais Bem serelepe Bem alegre mesmo E você pode clicar Aqui na parte de comida Ó Não vai estar funcionando Aqui no vídeo Felinos Porque ainda não Saiu a atualização E falta algumas horas Ainda Pra estar saindo Então Por favor Testem aí No jogo de vocês Assim que sair a atualização Que eu acho que Quando sair esse vídeo Já vai ter saído Então Por favor Tem basicamente Muitas e muitas chances De ter funcionado Essa Incrível Bug Pra estar conseguindo Várias poções De voar Completamente Grátis Mas felinos Eu espero que vocês Tenham curtido Muito Muito Mesmo Esse vídeo Que é Esse vídeo Pra estar conseguindo 20 poções De voar Completamente Grátis Com esse Incrível bug Tem grandes chances De você Quando vocês conseguirem Entrar no jogo Durante a atualização Conseguir fazer esse bug Caso os administradores Do Adopt Me Não retirem Ah E eu ainda esqueci Felinos Depois que vocês Ganharem as poções Pra ela não sumir Você tem que digitar Esse código aqui Que eu vou Colocar aqui No chat Você tem que fazer isso É aqui Free Potion Monkey Dessa forma Assim você já vai Estar conseguindo Ganhar as poções Completamente grátis A partir de você Ter usado Esse incrível código Mas felinos É isso Um abração Do seu amigão Leon o Leon Tchau E aí felinos Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo Anterior A esse E também Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E um abração Do seu amigo Leon o Leão Não se esqueça Não se esqueça